O Piancão PB está aqui hoje na Academia de Saúde visitando aqui esse espaço físico que está sendo feita, essa construção, da qual teve uma paralisação. Neguinho, você como vereador e irmãos também, na sua opinião, como você vê essa obra aqui atualmente? É, nós estamos fazendo uma visita aqui a pedido da comunidade porque vários moradores aqui dessa área aqui nos procurou e dizendo que aqui está sendo um ponto de encontro de drogas, ponto de pessoas fazerem coisas que não adianta nem estar falando aqui porque a obra está abandonada, a obra está inacabada, paralisada. Então não se pode acontecer isso, pegar o dinheiro público e um ano de gestão de governo, mais de um ano e abandonar o único serviço que se está vendo aqui no nosso município, sendo uma obra paralisada. Onde essa construção, todos os recursos, todo o projeto foi feito pela ex-gestora e o dinheiro foi liberado esse ano, cerca de 144 mil reais já foram gastos aqui nessa obra. E nós estamos vendo que realmente nada está concretizado, que ainda falta muito porque os equipamentos, você comparando, você pegando uma imagem de uma academia de saúde em outros municípios, você vê que é totalmente diferente do que está sendo feito aqui. Então nós pedimos explicações urgente do município porque essas obras estão paralisadas, já que os recursos estão garantidos aí pelo Ministério do Desenvolvimento e da Saúde aqui para o município de Pinhacó. Então todos os recursos estão garantidos e nós não sabemos o porquê esse local, essa academia de saúde ainda não está funcionando, se já está liberado o dinheiro e os moradores pedem urgentemente que dê uma solução para o problema. Porque como bem já disse antes, está sendo um ponto de drogas, um ponto de encontro de casais, então isso não pode acontecer. Então nós pedimos mais uma vez, eu vereador Hermós, que estamos aqui presentes, uma solução urgente que possa ser explicada para a população, para que a comunidade possa saber o porquê da paralisação da obra de grande importância que é uma academia de saúde e que em Pinhacó até então, em vários municípios já foram feitos, e Pinhacó ainda se encontram nessa situação. Presidente Hermós, segundo seus dados, você já trabalha um pouco também nessa área, tenho conhecimento da questão de metragem, você acha que quantos metros aqui da este local está sendo correspondendo mesmo ao que se pensa na obra? E a construção abandonada, a construção, como disse o vereador Neguinho, já falou de tudo aí, mas a quantidade de dinheiro que já foi gasto aqui é o suficiente para a conclusão da obra. Já era para estar funcionando essa academia, que a juventude tanto espera por essa obra, que desde a gestão passada que ficou em recurso aí para ser construída. Totalmente abandonada a obra e mal construída. O que será que vem acontecendo na falta de verbas? Será que as verbas estão vindo? Ou elas estão sendo bloqueadas? Alguma coisa desse tipo? A oposição tem alguma resposta? Vocês vereadores acima de tudo, né? Da população? Não, Pedro, em termos de repasso, eu acredito que os repassos dessa obra aqui já foram todos concluídos aí, que são repassos federais. Todos os repassos federais, todos os projetos federais que foram concluídos, concluídos não, todos os projetos federais deixados pela ex-prefeita, todos os recursos já foram destinados ao município de Pinhapó. Neguinho, você tem alguma coisa a acrescentar sobre a academia da saúde, justamente o que pode melhorar para que a população seja beneficiada? Com certeza, Pedro. A academia de saúde, justamente, já se fala em academia, o nome já diz tudo. A academia de saúde, onde as pessoas possam ter uma academia à disposição da população, porque nós sabemos que tem academias particulares, e muitos jovens não têm condições de estar pagando mensalmente, uma mensalidade. E a academia de saúde popular, para o povo, então está aberta para a população poder fazer seu exercício físico, vir se divertir, vir descontrair, brincar com todo, reunir a família. Então, justamente é isso, é o bem-estar. Então, o bem-estar hoje na sociedade e na vida, na saúde das pessoas é importante. Por isso que existem hoje as academias de saúde, como já tem instalado em Patos, várias academias de saúde em vários locais em outras cidades, que nós percebemos que é totalmente diferente. São equipamentos expostos na praça, equipamentos que estão aí disponíveis para a população. E o que nós estamos vendo aqui é muita construção, levantando muito quarto. Eu sei que tem que ter a necessidade de ter o vestiário, de ter os banheiros, mas o mais importante é a importância dos equipamentos que têm que ser colocados, expostos aqui, para a população poder participar e usufruir desse benefício, que é tão importante para o bem-estar da população, porque a saúde é importantíssima, a prevenção e a atividade física, nós sabemos que é um dos fatores primordiais para que possa prevenir várias doenças, como a hipertensão, o diabético e demais outros. Então, é de grande importância e o funcionamento o mais rápido possível dessa academia de saúde aqui em Piantó. E vocês, como vereadores, irão também fiscalizar, continuar fiscalizando todas as obras do município, para que se chegue a um bom senso comum de distribuir aquilo que é para o povo, a oposição vê hoje essa luta assídua junto à sociedade. Estaremos sim, Pedro. Nós estaremos sim visitando cada obra, visitando cada setor que a população nos procura, denunciando. Estaremos sim sempre fiscalizando, porque é o papel do vereador da oposição e é o papel de cada vereador, não só da oposição, mas de todos os vereadores, de fiscalizar e cobrar, cobrar que os recursos que vêm para o município sejam realmente destinados para aquela obra que realmente está lá, destinada àquele dinheiro. Então, nós iremos cobrar, iremos estar participando, vamos fiscalizar quanto está sendo gasto nessa obra aqui, como em demais obras que nós já fiscalizamos, tipo o CAPS-AD, que em três quartos que fizeram, até outubro foi gasto 210 mil reais e nós não podemos deixar de estar fiscalizando, olhando o que, por sei lá, pelo bem e pelo dinheiro público. Então, nós estaremos sempre fiscalizando, sempre buscando as soluções para os problemas existentes para o nosso município, como estamos fazendo hoje aqui. Então, o Pinha Coppb se despeda aqui agradecendo a todos a participação de vocês. Então, o Pinha Coppb mais uma vez agradece a todos e vamos cobrar... Obrigado. 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 Obrigado.